A gente tá de volta com o Balanço Geral pra trazer essa notícia muito grave que vem da cidade de Promissão na noite dessa segunda-feira. Pessoas que moram ali próximas ao cemitério perceberam fumaça. Fumaça, fogo dentro do cemitério. Chamaram a polícia. A polícia ao chegar lá encontrou uma sepultura violada, o caixão aberto, o corpo do lado. E esse corpo, esse cadáver é que estava sendo consumido pelas chamas. Isso é violação de cadáver, de sepultura, vilipêndio de cadáver. Vamos ver essa história. Cemitério da cidade de Promissão, que fica a cerca de 130 quilômetros de Bauru. Ontem à noite, por volta das 7 horas, vândalos vieram até aqui, esta sepultura, e vilipendiaram a sepultura. Eles retiraram o corpo do Sr. José Enes, de 85 anos, daqui de dentro, colocaram o corpo dele aqui e acabaram ateando fogo no corpo do Sr. José Enes, que havia sido enterrado por volta das 10 horas da manhã. Vou conversar aqui com o Sr. Vando, que é ele que é responsável aqui no cemitério. Sr. Vando, como é que aconteceu? Foi isso mesmo? Sim, o sepultamento foi feito às 10 horas da manhã, normalmente, como é de rotina, né? Às 16 horas foi fechado o estabelecimento, né? Aí, depois desse horário, entraram os vandos, retiraram o corpo e tocaram o fogo. Agora, a gente percebe que o muro é bastante baixo, né? Outras sepulturas ali do lado de cima também foram vilipendiadas. Com certeza, foi mais duas, né? Eles achavam que foi feito lá o sepultamento, mas não foi. Infelizmente, foi aqui, localizaram e retiraram, botaram o fogo. Nunca tinha visto isso aqui? Ah, com experiência que eu tenho na minha vida, nunca. Algumas pessoas que moram aqui numa rua atrás do cemitério presenciaram o fato. Quando você viu a fumaça, você colocou a cabeça aqui no muro, o que você viu? Ah, tinha uma tampa do caixão jogada do lado ali. E aí eu peguei e pulei pra dentro pra ver o que tava queimando. Aí eu vi o corpo dentro do caixão e fogo pegando. Eu fui até o corpo de bombeiro ali, chamei eles, eles vieram aí. Cerrou o cadeado, entrou e apagou o fogo até as polícias chegarem. Vocês chegaram a ver alguma pessoa correndo, alguma pessoa pulando o muro? Não. Só foi a bota mesmo, preta, uma roupa azul, mas a pessoa mesmo, a gente não viu quem que era. Nas ruas, a população ficou revoltada com a violação da sepultura. Isso aí nunca podia acontecer aqui, né? Uma cidade tão boa que nem era a nossa cidade, agora virou isso, não pode. Isso aqui não pode acontecer. Tem que ter guarda, tem que ter qualquer coisa pra tomar conta, porque tá demais. No período da noite, não existe segurança no cemitério de promissão. A polícia de Lins já abriu inquérito para averiguar o crime. Foi já instaurado o inquérito policial para apuração do crime de destruição de cadáver previsto no artigo 211 do Código Penal. Agora, doutor, qual que é a pena pra esse tipo de crime? De um a três anos de reclusão. Os exames periciais foram requisitados e junto com os exames periciais, no inquérito policial, é oportunidade de se ouvir os parentes e as pessoas que eventualmente tiveram algum dado a acrescentar. Quem tiver alguma informação, entra em contato com a polícia, né? Não admita, não admita que quem fez isso continue em liberdade.